Faço eu aqui uma pergunta para você pensar durante a semana. Não é para você responder, só para você pensar. Na tua atividade, dentro da empresa, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pense. Não estou falando o melhor do mundo, estou falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor. Está fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Mas, Cortella, está difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha em que eu digo, você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, nessa semana da carreira, está fazendo o melhor ou o possível? Cautela. Se você estiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso. Resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itaralé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Uma coisa que eu quero, desta vida, levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, quer ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto. Eu não estou dizendo que você é medíocre. Estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor, na condição que a gente tem, e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato. Ela é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Aquele que diz, a vida é assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Por isso, agora, eu queria agradecer, acima de qualquer coisa, a capacidade que tiveram e tem, de prestar atenção em alguém que não trabalha. Obrigado. 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 Obrigado.